A desigualdade vacinal é o principal motivo do surgimento da variante Ômicron, a cepa do coronavírus, com mais mutações genéticas até agora. E o Brasil, que demorou para começar a vacinar por conta da demora de compra de imunizantes, pode agora dar o exemplo para o mundo. O sucesso da vacinação contra a Covid-19 no Brasil era tão previsível quanto o surgimento da nova variante. Nós já sabíamos e divulgávamos amplamente que uma nova variante viria da África, a vacinação no Brasil. Isso também não é surpresa, porque em 40 anos do Programa Nacional de Imunização, foi conseguida uma credibilidade para as vacinas no nosso país, que faz inveja aos países desenvolvidos. Embora tenha sido classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde, a Ômicron ainda está sendo pesquisada. É uma variante que tem um grande número de mutações. Algumas dessas mutações a gente já viu antes em outras variantes e a gente sabe que elas estão envolvidas com maior transmissibilidade e um possível escape de vacinas. Nos próximos dias, dados mais consistentes sobre o potencial perigo que a Ômicron representa devem ser apresentados. Independentemente dos resultados, o surgimento dessa nova variante serve de alerta à vacinação desigual, que faz de alguns locais celeiros de mutações do coronavírus, ameaçando o controle da pandemia em escala global. 54,2% da população mundial já recebeu ao menos a primeira dose. O Brasil, por exemplo, tem quase 62,5% das pessoas totalmente vacinadas. Na África do Sul, onde a Ômicron foi identificada pela primeira vez, o índice chega a 23,8%. Outros países da África têm números ainda menores e que evidenciam a desigualdade. Em todo o continente, são 6,6% de imunizados. É preciso, primeiro, prover assistência humanitária para os países que não têm acesso à vacinação. Esses países precisam vacinar suas populações e precisa ocorrer uma iniciativa global de assistência humanitária para levar vacinas para esses países. O COVAX Facility, convênio da OMS criado para ajudar a distribuir vacinas aos países mais pobres, espera entregar apenas dois terços dos 2 bilhões de doses estimados para este ano. Quanto aos países ricos, até agora, 22% das doações prometidas pelos Estados Unidos foram enviadas. Europa, Reino Unido e Canadá também estão muito aquém do que haviam oferecido. Em algumas dessas nações, há ainda a recusa da vacina, que também ameaça o controle da pandemia. Mesmo em locais como o Brasil, que dispõe de imunizantes e adesão à campanha, ainda não é hora de se descuidar. Evitar a euforia de fim de pandemia. O coronavírus tem mostrado para nós que ele é muito capaz de modificações, que ele é capaz de surpreender. É sempre preciso ter cuidado, porque nós precisamos tomar novas medidas duras se a situação epidemiológica modificar.